Maria, minha Maria Maria, meu doce e da bela, sim Se lembra daquele abraço Que eu te dei ontem a me guiar Vem ver o belo luar Que a tua ausência reclama Oh, que noite tão preciosa Não deve dormir quem ama Debaixo da cadeira Onde canta a fave Saudades da minha terra Aonde eu nasci foi Vem ver o belo luar Que a tua ausência reclama Oh, que noite tão preciosa Não deve dormir quem ama Maria, minha Maria Meu doce e da bela, sim Te lembra daquele abraço Que eu te dei ontem a me guiar Vem ver o belo luar Que a tua ausência reclama Oh, que noite tão preciosa Não deve dormir quem ama Embaixo do céu Onde canta a fave Saudade da minha terra Saudade da minha terra Saudade da minha terra Aonde eu nasci foi morrer Vem ver o belo luar Que a tua ausência reclama E a tua ausência reclama Oh, que noite tão preciosa Não deve dormir quem ama Obrigado Muito a Deus Espero é o último E o último É o último É o último É o último